Olá galera, eu sou o Geek Tassiano, essa é a Zona OP Aqui é o Conversas Overpowers É, vamos falar de Jojo Part 6 Eu li Jojo Part 6 no ano passado, eu terminei já O Stone Ocean E eu tenho que dizer as minhas ressaltas De uma maneira bem superficial Provavelmente esse vídeo vai ter spoilers Mas eu, no meu compromisso de saber que Mesmo quem não assistiu vai dar uma olhadinha nesse vídeo Eu quero censurar o máximo possível De elementos que estraguem a experiência dessa pessoa Eu sou muito comprometido com isso Eu não gosto que as pessoas olhem spoilers Para não estragarem suas experiências ao lerem a obra Eu vou falar dos principais pontos do Jojo Part 6 O que eu achei Nessa conversa descompromissada Com roteiro simples E depois eu faço um vídeo bem caprichado Abordando e ilustrando vários pontos Bom, primeiro galera Eu já vou partir da premissa Que você já leu o Jojo Part 6 Então não vou fazer uma introdução Dizendo o que é, do que se trata Eu vou direto aos pontos fragmentados E o que eu tenho para falar sobre eles O primeiro ponto é a ambientação do Jojo Part 6 É uma coisa que ao mesmo tempo que me assustou Depois lendo me cativou Por quê? Porque 80% desse Jojo Eu descobri que ele passa-se em uma prisão E um clima claustrofóbico Que é uma prisão Pode dar desconforto ao leitor Pô, tudo será resolvido em quatro paredes Tudo será resolvido em uma ambientação Não variante Lá, tijolos, grades O autor quer fazer um sentimento claustrofóbico no leitor Mas não foi bem assim Na verdade Tinha muitos, muitos Compartimentos dentro da prisão Que eram explorados Tinha o pátio E não só isso Como o mais distante na prisão Por se passar na Flórida Explorava, se eu não me engano Um clima de pantanal Com crocodilos Com pântanos E, como eu sou muito fã de Prison Break Ao ler a obra Se tornou muito Muito convidativo Como o Araque Saiu explorando várias situações dentro de prisão Ele coloca vários personagens criminosos Presos Em situações de confinamento Que vão sendo abordadas Com cada stand mais louca que outra Porém ele tira proveito Fidelídico das situações dentro de prisão Como interações no pátio Como o bullying O famoso Você será minha mulherzinha Que é a primeira garota Que tenta pisar em cima da Jolene Situações de dívida Situações de suborno Situações de como esconder dinheiro Situações explorando a solitária Tem muito isso Abuso de poder de policiais Ele explorou o que tinha que explorar dentro da prisão Mais tarde Perto do final O campo abre E se explora outras partes do mundo Ampliando a ambientação Mas ele foi bem fidelídico Eu gostei muito Ambientação da Flórida Os pântanos de crocodilo Prisãozinha Show Não lembro A prisão do golfinho verde Eu vou deixar o nome aí Me fugiu agora Eu estou gravando isso Bem descompromissado Sem pegar dados Porque eu comecei a falar Da ambientação Antes dos personagens Vamos falar dos personagens O que eu achei da John Lynn A sexta Jojo A primeira e única Até agora Jojo feminina Uma protagonista de Jojo Feminina Isso deve ter gerado Alguns preconceitos no Japão Mas Eu acho que essa personagem É a prova definitiva De quem não tem problema algum com isso Porque quando você não gosta De terem mudado a etnia De um autor Terem pegado uma história E trocado o sexo do personagem Se você fica desgostoso Algumas pessoas vão dizer Que você é machista Racista Aquelas conversas Mas Às vezes é apenas Que você queria Preservar uma ideia Já comprada Seja em obras de quadrinhos De filmes De séries E a maneira de provar Que você não é nenhuma dessas coisas É quando você é susceptível A ideias e propostas novas Por exemplo Uma Jojo feminina É perfeitamente comum De existir Na verdade Seria incomum Se o Arac não lançasse uma Galera Só tem gene XY Só gera homem Só gera homem Nasceu uma Jojo mulher Carismática Pra caramba A Jolene Ela é Muito superior ao Diorno Eu achei que eu ia gostar Bastante do Diorno Mas a Jolene Eu não vejo um Jojo Tão flexível Quanto a Jolene Desde o Joseph A Jolene pode ser usada Em cena de séria Cena durona A Jolene pode ser usada Em cena de comédia Em cenas cômicas A Jolene pode ser usada Naquelas cenas de Pensei Intelectual Que Jojo Todo personagem tem Então não é nenhum mérito A Jolene pode carregar Quebra de expectativas Em situações inesperadas Pela maneira dela Abordar o mundo Ela querendo namorar Ela se impondo De uma maneira A relação dela Com o pai dela A Jolene pode ter um conflito Dela com o pai dela Ter uma relação Ter um algo a mais Não é Como por exemplo O Joutaro Queria salvar a mãe Mas você não via Tanto os sentimentos Dele transparecerem Diretamente A Jolene não No conflito com o pai dela Você vê sentimentos Transparecerem A Jolene é extremamente Complexa Romance Comédia Drama Seriedade Ela pode ser usada Em qualquer formato Tornando ela Uma personagem Extremamente carismática Eu gosto do visual Eu acho ela linda Na verdade Eu achei todas as mulheres Que o Togashi Que o Togashi Não Que o Araque desenhou Lindas Mas eu tenho uma queda Principal pela Hermes Costello Hermes Costello é linda demais A única crítica que eu tenho Para a Jolene Que eu não gostei muito É a sua stand Eu não gostei do poder Das linhas Da stand Da Jolene Ser formada Com ela Se desfiando E eu achei Muito pouco Evolutivo A stand Dela Ao longo Da obra Eu não me lembro A gol de experiência Dá para fazer Não só ela Não só ela Não só ela Como todos os personagens Na verdade Eu acho que esse é um dos Jojo's que mais tem Personagens interessantes Por metro quadrado Tem o A Hermes Costello Que é linda Maravilhosa Com sua stand Kiss Que foi também Bizarro Que é um conceito Putz Putz É um vilão Muito legal Eu gosto muito Primeiro A sacada dele Ser um padre Dentro da prisão Genial Padres estão lá Para a confissão De presos E para acompanhá-los Ao corredor da morte O fato Controvérsio Do Putz E seu vilão Teatros diabólico E vestindo A aparência De padre E para combinar Com sua temática A sua stand Que é uma das minhas Preferidas A White Snake White Snake White Snake é genial Cobra branca Podendo fazer referência A cobra do paraíso Não só isso Como tem várias bases nitrogenadas Eu como biólogo Li aquilo Matei na hora Várias bases nitrogenadas A adenina Citosina Guanina Timina No corpo dele Lá Da stand E tudo é feito de DNA Isso que está escrito No corpo dele É o DNA Tudo é feito de DNA Representa a criação Representa o tudo É uma referência sutil O criacionismo Bar revolucionismo Tudo lá de mãos dadas É uma menção sutil A ideia de um criador A ideia de uma origem Quase me esqueço de falar Galera O poder do Putz Permite que ele extraia Outras stands Ele roube memórias E outros stands Ele cria seu próprio exército Tirando stands de um E colocando a outro Isso é maquiavel Isso é ardiloso Ele pode ter um exército Incrível para ser explorado Nas conveniências Que ele buscar Dentro da prisão É genial O objetivo do Putz E a relação dele com o Dio É muito interessante Disse lei Dio não dá A transparecer na obra Que está usando o Putz Como cativou E usou todos os outros É como se o Dio Sim, quisesse usar o Putz Mas Ele só poderia usar o Putz Com efetividade Se ele o transformasse Em um amigo genuíno Então o Putz Estou falando Putz O Putz Ele se tornou de fato Um amigo recíproco Do Dio Pelo menos A impressão que eu tive Em primeira leitura E essa interligação E essa interligação Com o Dio O valor que as palavras Do Dio Fala para ele Nos planos Nos quadros Tanto dá para a gente Ver um pedaço do Dio No passado Antes de confrontar O Jotaro Um conhecer do Dio Que a gente não sabia O quão por dentro O Dio estava em stands Os apontamentos Que o Dio falava As ideologias do Dio Mais transparecidas Através das memórias Do Putz E também é interessante Ver como isso Influenciou o Putz A fazer o que ele Quer fazer dentro da obra A buscar o paraíso Nem falei galera É aqui que se marca O final das lutas Da linhagem de All Star Com a linhagem do Dio Eu não disse Mas a Jolene É filha de quem? É filha do Jotaro E isso Jotaro Todo mundo ama o Jotaro E isso traz para a obra O Jotaro E isso traz Uma relação direta De Jolene e Jotaro Que faz você depositar Coisas expectativas Na Jolene Tornando ela Um personagem mais agradável Assim como A relação do Putz E o Dio Faz você ver Que o Putz Pegou muito da essência E dos preceitos do Dio É dito aqui Que diferente do Diabo Que eu achei que ia gostar muito Mas foi uma decepção Aqui tem um conceito De vilão Legal Um conceito de vilão Que não é como o do Kira Que é o conceito de vilão Mais legal Que eu vejo no Jojo Mas é um conceito legal O Putz Ele é o pior vilão Que tem Por que? Porque ele é o vilão Ele é o mal Que não sabe Que é mal O Putz Quer o bem Quer levar as pessoas Para o paraíso Na mente dele E isso não deixa ele ter ciência Do quão os atos deles Pode ser maligno Ele é o pior Ele é o mal Que não sabe Que é mal Putz Genial Todos os embates Stanley Amei esse vilão E ele é uma quebra De estereótipos Muito grande Porque ele é negro Religioso E talvez gay Se eu não me engano A relação dele Alguns dizem que é gay Porém é dito Pelo Dio Que ele estava buscando Uma pessoa Que não tivesse Nenhum tipo de desejo sexual Então já tira um pouquinho Desse lado aí Mas quem sabe O Putz é homossexual Ele é tudo um pouco Ele é o quebra paradigmas E acima de tudo Ele é um ótimo vilão As stans As stans aqui galera Eu gostei muito Da criatividade Das stans da parte 6 Gostei bastante As stans da parte 6 Eu gostei bastante De ver como elas eram Abordadas dentro de prisão E gostei de ver Uma coisa que não se fizeram Em outros jojos Que é um royalty de stans Tem uma parte no mangá Que é interessantíssima Que a Jolene se depara Em uma situação Em que tem 5 usuários De stans no mesmo local Todos esses 5 São inimigos A pessoa tem que Se livrar No mesmo contexto No mesmo núcleo De 5 personagens Usuários De stans Nossa Isso faz com que os embates Sejam grudadinhos Sejam de mão dada É muito tensa Essa parte da obra E mais tarde Tem as stans Dos Isso é espolha galera Então por favor Tenha lida a parte 6 Os filhos do Dio O poder Os filhos do Dio Encontram Meio que destino Alimentando a ideia Do Pussy De que tudo está Predestinado De que ele tem Que encontrar o paraíso Os filhos do Dio Ou seja Diorno não foi só um Que escapou Dio Saiu passando O rodo geral E teve uns filhinhos E Acaba com aquilo Tem filhos dele Que você procura Cadê a semelhança No Dio Cadê a imponência Cadê a dominância Que o Dio tinha Não é de verdade Um dos filhos do Dio Semelhança É um vagabundão Um vagabundão mesmo Porém Eles vem trazendo Poderes muito legais Com exceção De um dos 3 Estantes muito legais Underworld Eu acho Que é a minha preferida Dos filhos do Dio E é aquele dos filhos Que eu acredito Que carrega mais A presença dele Underworld O poder de escavar memórias Gostei muito E o Bohemia Rhapsodia É um baita De um poder maluco Que pega Bastante Nossa Os protagonistas Tem estantes legais Já falei do It Report Do Anasui Tem um Battle Royale Legal Estante do Pussy Legal Continuam sendo Uma taxa de criatividade Monstruosa Do Araki De viagem E bizarrices Que faz a identidade Do Jojo E através dessas estantes De revolução das estantes E de conceitos Envolvendo estantes Se tem o final O final Do Stone Ossian Que é o final polêmico De um Jojo Por que não é um final polêmico? Eu não quero Detalhar esse final Aqui nesse vídeo Mas ele é um final Que deixa muitos Com um ar insatisfatório Ele não é um final ruim Ele só deixa um ar De insatisfação De desconforto Para quem é fã De certos conceitos E personagens no mundo Porém ele é Um final extremamente aberto Por mais insatisfeito Que ele é Ele é aceitável Aberto o que eu digo Galera É da ficção Ele é aberto De maneira de ficção Por que? Ele trabalha paradigmas Teóricos E surreais Que podem moldar A realidade do universo Que podem influenciar Diretamente a vida De cada ser humano O final que o Araque Colocou Explorou através De um certo poder De Stone Elementos Paradoxais Paradigmas Rompidos Ou Resgatados Para conceitos De físicas Surreais De viagens Que embora no campo Do possível São teóricas É uma viagem Que por mais absurda Que ela seja Ela entrega Algo a você ser fiel Um algo a você Nossa Que viagem Mas nossa O campo é aberto Para isso acontecer A própria abordagem De conceitos físicos Coloca no finalzinho Nas páginas finais A ideia Se houve consequências Consideráveis Ou não Para esse final Vendo em conta Que Nesse A maneira que o autor Explorou o universo Acaba que os personagens Podem ter mudado Podem ter deixado De existir Mas os seus reflexos Existem Os seus reflexos São lá Talvez eles façam As mesmas coisas Talvez eles carguem As mesmas semelhanças Talvez a história Se repita De uma maneira diferente Dá um sentimento estranho Sentimento de satisfação Mas um sentimento De que Tudo está girando De novo E só o fato Do Araque ter feito O Emporio Brilhar no final Nossa Muito melhor Que a ambulância Genial Pois é galera É esse o meu sentimento De satisfação Porém eu digeri O final Eu comprei o final Eu viajo Com esse final Pois é galera Essa foi minha experiência O final Acho que foi bem Da maneira que o autor Queria Amo a Jolene Amo os personagens Amo a minha Ambientação Eu não fiz o ranking Ainda Mas é provável Que esse seja Um dos meus Jojos preferidos Adorei Stone Ossian Se você não leu ainda E está vendo esse vídeo Recomendo Vai ler Link da União Mangás Aí na descrição Dá para você ler Amei Amei O Jojo Parte 6 Diz aí Sua experiência Com a obra Se você já leu Aí nos comentários Diz o que você pensou As coisas que lhe chamam a atenção Que você curte Vou ler todos E vou responder todos Um abraço a todos vocês Galera E valeu E valeu Legenda Adriana Zanotto